Recomenda, Giovanna, recomenda! Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volcão, Giovanna... A mais internacional das atletas aqui agora com a gente, né? Já conversei com o Fernando, se vocês assistiram o vídeo, tá no card aqui. E agora eu conversinha rápida nessa membuca que tá o TMB em Paraty. Muito legal a tua presença aqui, hein, cara? Cara, pra mim é um sonho! Quanto tempo eu tô esperando uma prova nesse nível do treino? Eu acho que nosso sarrafo com a La Mission que teve o mês passado já deu uma elevada, agora ele vai explodir. E é isso, são 35 anos de atletismo e o que eu mais torço é pra ver esse crescimento da modalidade, porque a próxima geração ela já vai pegar um atletismo diferente. Então eu tô muito feliz, muito contente, parabéns à organização, tá de emocionar mesmo. Comunidade Cascalho, torça dos brasileiros aí... É mais sobre a comunidade, a gente sempre fala muito sobre comunidade. Você mencionou sobre o atletismo, a tua base forte que você tem de vir do atletismo. O quanto você entende que você chega no treino já com essa casca, da tua bagagem do atletismo? O quanto te fortaleceu? Tem começado forte assim na rua, na pista e tal? Eu acho que ter feito uma base em todas as modalidades do atletismo aí me ajudou muito no treino. Então assim, eu passei desde a educação física escolar, educação física militar, parte competitiva em grandes equipes, fui maratonista, corredora de 30 metros com obstáculos. Então tudo isso hoje me ajuda na trilha. Eu não moro numa cidade montanhosa, a montanha fica bem distante, por isso que às vezes eu vou 20, 30 dias antes pro local pra treinar. Mas essa bagagem que eu tenho e ter feito várias modalidades e vários esportes, que eu joguei futebol, joguei basquete, ciclismo, eu faço até hoje, tentação, me ajuda muito. Viu, a galera da bike que acompanha a gente aqui, ciclismo ajuda pra caramba na preparação dos atletas. Você que passou uma temporada recente na Europa antes de participar da prova da série UTBB lá na França, que teve um quarto lugar, né, sensacional da MCC. Você observa essa questão do ciclismo entre os atletas profissionais lá? É prática corrente deles? Muito! Recomenda, Giovanna, recomenda pedalar. Eu, quando eu praticava maratona, o ciclismo entrava ali 20%. Porque era uma concorrência com a corrida um pouco mais veloz. Mas a coisa de montanha tem tudo a ver, ajuda muito, principalmente os trabalhos entre as subidas, a mountain bike ajuda, o ciclismo na rua ajuda, porque é aquele giro. Subir é a mesma coisa que você tá girando na bicicleta. Nós estamos atrapalhando a sensoria de porta, galera. Subir é girar a perna na bicicleta, você não pode fazer força pra subir, tem que girar. Então a mesma coisa é a subida do treio, então ajuda muito. E fora que agora eu vou ficar 10 dias sem correr, eu vou ficar 10 dias pedalando. Ah, depois da prova tem o recovery. É pedalando. E depois daqui vai pra onde? Depois daqui eu vou parar um pouquinho com as provas de treio esse ano. Posso participar como treinamento em algumas, mas o meu foco agora é a maratona da NASA, onde eu quero levar mais uma vez a campanha da polio, a prevenção da polio, a vacinação da polio. Eu sei que a prova aqui é o TMB, mas eu vou dizer, não é só correr. Obrigado, tio Bras. Valeu a conversa.